Música Chegou um período do sindicato de jornalistas trazer mais de 50 currículos de jornalistas formados e entregar minha patroa e o presidente questionar como é que a senhora tem um repórter aí que não tem o segundo grau e eu aqui com 50 currículos de jornalistas formados aí a doutora Mércia Lívia respondeu porque o jornal é meu e eu volto quem quiser para trabalhar Em Pernambuco você tem toda uma estrutura que remete a tempos imemoriais e que hoje você consagra como um dos estados que tem a maior ou melhor diversidade cultural falando em Brasil, falando no mundo de maneira geral Eu inventei um teste elétrico com bagunça de pedaço de liquidificador, de bateria mesmo coisa eu inventei um teste elétrico Um teste elétrico quando estava dando energia Aí eu fiz essa candeta aqui Aí eu botei o fio aqui por dentro de duas candetas dessas, o positivo e o negativo Aí no lugar disso aqui era um ferrozinho, um aramezinho Aí quando eu tocava os dois assim, tum tum, aí o ponteiro fazia Ficava assim o ponteiro Isso tem no meu filme, entendeu? Tem no filme Nós tivemos uma dificuldade de alguém compreender o que é que a gente estava escrevendo Quer dizer, o urubu pintado Foi um dos artigos que nós escrevemos na sua coluna e faz bastante tempo, né? Então, o bode voador Então, Deus faz ou não a excepção de pessoas O da serpente O da serpente voadora e tal Deus é ou não desorganizado Quero que os tolos ambiciosos que quiseram derrubar-me a qualquer preço Sintam o quanto fiz para merecer Quero estar firme em minha solidez Se aqui estou é porque mereço Mesmo que seja só por esta vez Na democracia existe um ambiente de pluralidade, de opiniões, de ideias E é importante sim haver o combate, haver o contraditório A ver a disputa A ver o debate O antagonismo Não é simplesmente ideias contrárias É antagônicas mesmo Mas, o que que acontece? É que muitas vezes esse clima de guerra Ele ultrapassa um determinado limite Qual é o limite? É o descrédito com a democracia